Graças a Deus, né? Depois de uma semana de espera, preparado, e vamos em busca do resultado positivo fora de casa. O que você estava jogando para a equipe? Estava no disputão estadual pelo Cianorte. E hoje está com a idade toda? Hoje eu tenho 27 anos. Mais difícil ficar fora, Davi? Ah, com certeza. Você se prepara para treinar durante todo o dia para poder jogar. E você ficando fora, você fica apreensivo, você fica ali, você fica vendo as coisas, você fica vendo os erros, os acertos, e você quer estar junto, você trabalha para estar no grupo. E graças a Deus chegou a oportunidade agora e preparado para a estreia. O que você diria de entrar agora? Uma vez que na estreia, todo mundo falou em questão de ansiedade e tal, né? Já passaram-se dois jogos, três rodadas já foram, a CP fez dois, e não tem mais essa ansiedade. Está mais fácil para você agora, vamos dizer assim? Olha, fácil, fácil eu não digo, porque a gente vem vendo um resultado ruim em casa, a gente tem a responsabilidade de fazer um bom jogo, de ganhar o jogo. E eu acho que eu já tenho 27 anos, não é mais um menino para ter aquela ansiedade. Mas a gente está trabalhando, fez uma excelente semana e estamos preparados para o jogo fora de casa. Agora você pega um grupo mais entrosado, vamos dizer assim? É, com certeza, a gente vem, fez dois jogos, nada melhor do que o jogo para ganhar conjunto, para ganhar, para o coletivo da equipe melhorar. E você entrando assim é melhor, você já vem no ritmo de jogo e tudo. E eu acho que quando é um só é melhor do que se, por exemplo, tivesse quatro ou cinco mudanças, né? Então eu acho que a equipe está preparada e eu vou entrar numa equipe que está com um conjunto legal. O Lil já confirmou, você realmente começa o jogo? Então, não sei, a gente vem treinando aí, não sei, até sábado pode acontecer muita coisa ainda antes do jogo. Você está aí, está vendo o grupo? O que você está achando desse grupo? Dá para nós chegarmos e voltar para a primeira divisão? Olha, o grupo é bom, um grupo competitivo, um grupo onde tem mesclado com experiência e uns meninos muito bons, juventude. Dá sim, a gente vem com propostas, com treinadores, junto com diretoria e tudo. E a gente faz um bom campeonato, de buscar aí o título, se não der o título, pelo menos o acesso. Esse tropeço em casa? Olha, isso aí acontece. A gente vem trabalhando, ninguém quer perder em casa. Só que o campeonato hoje, o futebol hoje está muito nivelado. Hoje não tem mais aquele favorito, que você fala, hoje é três pontos. Então eu acho que é assim mesmo, como a gente vai fora de casa, buscar os três pontos foi o que o Nacional vem em casa e procurou fazer. Como é que vai ser o seu trabalho lá? Até pelo treinamento aí, me parece que três volantes, você, a Don Irã e também o Saibon. Como é que vai ser ali? Olha, isso aí tem muito que ser treinado. Isso aí foi uma experiência. Até sábado tem muito treino ainda, a gente tem que conversar bastante. E eu acho que o professor vai até na pré-eleção, porque isso aí só define mesmo na pré-eleção, para a gente poder escolher o melhor sistema de jogo aí, para a gente poder ganhar o jogo. Você esteve aqui em Paranavaí a última vez? Em 2011. Quem que era o técnico? Era o Rogério Perrô. Como é que foi a passagem dele? Olha, fizemos uma passagem aqui, nós brigamos para não cair, só que conseguimos escapar com dois rodados de antecedência. Foi uma passagem, sim, onde eu pude jogar a maioria dos jogos, onde eu fiquei fora por suspensão. Eu acho que foi uma passagem onde eu deixei a porta aberta, tanto que hoje eu estou de volta e procuro fazer um bom trabalho.